Pessoal, agora a gente vem aqui para a continuidade das questões da UERJ, fazendo esse gabarito comentado aí para você, só para a Legião X que nos acompanha. Questão 54, uma questão que fala sobre o período da ditadura militar brasileira. Ela traz uma charge que mostra pessoas assistindo o horário eleitoral, tem uma televisãozinha, várias pessoas assistindo, e aí o enunciado diz o seguinte. A charge de 1975, atenção, já sublinhou a data, leu a questão e sublinhou a data, ele já se deu no contexto histórico. Ironiza um momento de alterações nas disputas partidárias durante os governos militares de 64 e 85. A organização partidária implantada por esses governos e a mudança nas disputas partidárias contextualizada na charge estão identificadas respectivamente em... Galera, questão básica que tem o E no meio. Ou seja, ele vai dar a primeira parte do gabarito, travessão, segunda parte. A primeira parte antes do travessão tem que dizer o seguinte. Qual era a organização partidária implantada por esses governos? A ditadura militar brasileira instituiu no AI2, o bom aluno sabe disso, o sistema do bipartidarismo, a chamada lei orgânica do bipartidarismo. Então nós tínhamos dois partidos durante a ditadura. Arena, Partido dos Militares, MDB, Partido de Oposição. Essa é a organização partidária. Agora, já exclui qualquer outra alternativa que não seja letra B, né? Porque a letra A fala de apartidarismo, ou seja, não havia partidos, o que está errado. A letra C fala de unipartidarismo, o que também está errado, porque não era um partido só, eram dois. Se fosse um só, seria como a Alemanha nazista, por exemplo. E a D fala de pluripartidarismo, que é pior ainda, porque é como se fossem vários partidos. Então a primeira parte da questão bipartidarismo, letra B é o que está correto. Isso já mata completamente a questão, tá ok, galera? Porque a segunda parte seria o quê? Mudanças nas disputas partidárias contextualizadas na charge. Crescimento dos grupos de oposição, é o que diz a letra B. E é o que a charge nos diz, porque a charge está mostrando ali a televisão, mostrando o horário eleitoral do MDB, que é exatamente o partido de oposição. Como se essa vertente oposicionista estivesse crescendo. E a partir de 75 nós percebemos isso. Não é à toa que as eleições no Rio, em São Paulo e em Minas, ganharam uma grande vitória da oposição a partir dos anos 80. O que nos coloca, mais uma vez, com mais certeza ainda, na letra B, gabarito da questão 54.